Depois da sessão onerosa, o governo vai leiloar hoje mais cinco áreas de exploração do pré-sal. Vamos direto ao Rio de Janeiro. Marcelo Castilho acompanha esse assunto e tem mais informações pra gente. Bom dia, Marcelo. Oi, Mara, bom dia pra você, bom dia a todos que nos assistem. O leilão já começou e será o último do ano feito pela ANP. A sexta rodada de partilha de produção espera a arrecadação de um bônus total de 7 bilhões e 800 milhões de reais. Os cinco blocos colocados em disputa estão na área do pré-sal, quatro na Bacia de Santos e um na Bacia de Campos. Assim como no leilão de ontem da sessão onerosa, a Petrobras também está usando seu direito de preferência por já atuar como operadora nas áreas oferecidas e demonstrou interesse em três dos cinco blocos. Para a ANP, o leilão de hoje também será um sucesso, já que 80% do valor do bônus já estão garantidos. Eu acompanhei ontem o leilão da sessão onerosa e você acompanha agora na reportagem. A Petrobras saiu como a grande vencedora, ficando com 90% do campo de búzios, o mais cobiçado, num consórcio com outras duas companhias chinesas. E arrematou sozinha o campo de Itaipu. Já os campos de Atapu e Sépia não tiveram ofertas. O resultado final foi de 70 bilhões de reais. O governo considerou o resultado do leilão um sucesso. A União conseguiu arrecadar 23 bilhões de reais, o que pode permitir um orçamento menos apertado para 2020. Em palavras mais diretas, um orçamento descontingenciado para as pastas e, portanto, a máquina pública seguirá firme, seguirá com suas ações ao longo desse ano. Os estados vão dividir 5 bilhões e 300 milhões de reais, a mesma quantia a ser repartida pelos municípios. Já o Rio de Janeiro, por ser o estado produtor, tem direito a 1 bilhão e 100 milhões de reais.